Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua japonesa. Nessa aula aqui nós vamos falar sobre uma forma de você fazer um tipo de enumeração de coisas. Nós vimos o TO para a gente contar, para falar como E. Agora a gente vai ver uma outra forma de falar isso, de modo que você consegue falar as coisas, mais coisas e não necessariamente falar tudo, mas ainda assim incluindo elas. Essa estrutura é o YANADÓ, YANADÓ. É como se você estivesse listando coisas, enumerando coisas. E a gente vai ver alguns exemplos aqui, para que vocês possam entender como é que funciona essa estrutura. Quando a gente usa o YANADÓ, a gente tem possibilidade às vezes de excluir o NADÓ e ficar só com YAN. YAN, e você vai colocar o YAN em tudo o que você for enumerar. Vamos ver algumas frases de exemplo. Primeira frase nós temos aqui. Comprei legumes, carne, entre outras coisas. Aqui nós temos Eu só estou citando duas coisas. Porém, quando eu uso essa estrutura, eu tenho a ideia, eu trago a ideia, que eu não estou falando tudo o que eu comprei de verdade. Eu comprei outras coisas, além de legumes e carne. Porém, eu não estou citando aqui porque não precisa citar. Ah, comprei legumes, carne, essas coisas, essas coisas, etc., entre outras coisas. Então, eu escolho alguns representantes daquele conjunto de coisas que eu comprei. Eu escolho esses representantes e aí eu cito somente eles. Mas, na realidade, eu comprei mais coisas, ok? Agora, você pode colocar outras coisas. Você não precisa colocar duas coisas só. Olha o exemplo de baixo. No zoológico, vir leão, girafa, elefante, entre outros. Então, aqui, olha que interessante. Eu citei três coisas, três coisas. No caso aqui, três animais, né? São três animais que eu vi no zoológico. Então, nós temos aqui o primeiro com o ya, o segundo com o ya, e o último com o zo. Zo, nadô, com o nadô, né? Então, vocês vão poder colocar quantos vocês quiserem, sempre com o ya. Ya, a coisa ya, a coisa ya, A, ya, B, ya, C, ya, D, ya. E o último vai ter o nadô junto. O último vai ter o nadô, ok? Nadô, ó, nananã. Nadô, ó, nananã. Aí, você vai completar e fechar a frase. Aqui, nessas duas frases, nós temos, primeiramente, na primeira frase, o verbo kau, haimasu, comprar. Aqui está no passado, e no segundo exemplo, nós temos mimashita, o verbo miru, miru. Então, nós temos um verbo de grupo um, kau, e um verbo de grupo dois, miru. Ok? Vamos ver mais exemplos. Meru, ya, repoto, nadô, kakimashita. Meru, ya, repoto, nadô, kakimashita. Escrevi e-mails, relatórios, entre outras coisas. Meru é e-mail, repoto é relatório, e aí o verbo kaku, que é escrever, né? Aqui eu citei das coisas que eu escrevi. Por exemplo, vamos supor que alguém me pergunte, o que você escreveu hoje, Mônica? E aí eu vou falar. Ah, eu escrevi os e-mails, os relatórios, etc. Fiz isso, fiz isso, fiz isso aqui também. No caso, essas coisas não são as únicas coisas que eu escrevi. Eu escrevi mais coisas. Se eu fosse falar que eu só fiz essas coisas, eu usaria a partícula to, que nós já vimos, né? Partícula to, que seria o e, correto? Segunda frase. Na aula de culinária, fiz carne com batata, sukiyaki, sushi, entre outros. Riori kiositsu seria a aula de culinária. Nós temos riori, que é comida. Kiositsu é sala de aula, mas tem a ideia de a aula mesmo, né? Então, riori kiositsu, na aula de culinária, de niku jaga. Niku jaga é um prato típico caseiro da culinária japonesa, que é basicamente carne com batata. Eu achei muito interessante quando eu descobri que na culinária japonesa tinha um prato que era carne com batata. Eu não acho que é tão diferente da nossa carne com batata daqui. Talvez a gente coloque mais tempero na batata, mas niku jaga é carne com batata. Niku jaga ya sukiyaki. Sukiyaki é um tipo um prato que é meio que um cozido, mas leva um monte de coisa. É uma parada assim que você bota na panela, mistura um monte de coisa. E esse é o sukiyaki. Entra carne, legumes, cogumelos, uma porrada de coisa aí que mistura. E os japoneses adoram sukiyaki. Eu já comi, gostei de sukiyaki, mas eu devo dizer que eu prefiro os peixes. Eu prefiro peixe cru no sushi, no sashimi, nos temakis, etc. E sushi vocês sabem o que é, né? O sushi nado o tsukuri mashita. Certo. Aqui também a gente tem dois ya, e o último tá com o nado. Citei três coisas, mas lembrando, vocês podem citar outras coisas também. E os verbos que nós temos aqui nessas frases é o kaku, kakimasu, kakimashita, é escrever, verbo de grupo 1. E o tsukurimashita, tsukuru, tsukuru, verbo de grupo 1 também. Tsukuru, tsukurimasu, tsukurimashita, que é fazer, criar. Aí se usa isso. Tsukuru, quando você monta uma coisa, cria uma coisa, geralmente quando você pega os ingredientes e cria do zero, né? A coisa. Não precisa ser comida, mas é quando você pega uma coisa e transforma e cria outra coisa, né? É basicamente criar. Mas é usado pra esse verbo, esse verbo ele é usado pra quando você fala de comida também, tsukuru. Certo. Vamos ver mais exemplos. Korya, kocha nado o nomimashita. Korya, kocha nado o nomimashita. Bebi, café, chá, entre outras coisas. Aqui novamente nós temos ko-hi, ko-hi, que é café, e kocha, que é chá. Então nós temos duas coisas. Novamente, né? Mas aí eu não bebi somente isso, eu bebi outras coisas também. ko-hi-ya, kocha nado, entre outras coisas. Posso ter bebido suco, água, ou qualquer coisa. Isso me remete um pouco a uma coisa que tem no Japão chamada dorinku-ba. Dorinku-ba. Dorinku-ba costuma ter nos cafés que você paga um valor já pré-definido e você pode ficar à vontade para beber naquele tipo bar de bebidas, né? Dorinku-ba. Aqui no Brasil nós temos isso em alguns fast food que seria o refil de refrigerante, né? Ah, tem refil de refrigerante. Então você, com o copo, você pode ir lá e pegar quanto você quiser do refrigerante. mas na verdade lá no Japão é refil de tudo, né? Quando tem essa opção aí é café, chá, tem várias coisas lá no bar do Dorinku-ba. Então não é incomum você ver estudantes, eu mesmo fiz muitas vezes isso lá no Japão, precisava trabalhar alguma coisa, precisava estudar, aí eu ia para um restaurante que tinha Dorinku-ba, né? Eu ia para um restaurante que tinha Dorinku-ba e ficava lá um tempão estudando e pegava um café e pegava um chá e aí ficava de boa lá. É interessante, né? Que tem alguns cafés no Japão que eles são um pouco mais a moda antiga e eles não estão acostumados a ver gente ficando no café trabalhando. Uma vez eu fui em um café de bairro e eu levei o meu computador e eu queria ficar trabalhando e pedindo coisas e tomando, né? E a moça a moça não achou feio o que eu fiz mas deu para perceber que ela achou incomum. Ela falou é, hoje em dia os jovens fazem isso, né? Os jovens fazem isso. Não tinha nem ninguém no café, era só eu, né? E ela conversou tanto comigo que eu não consegui trabalhar. Mas foi uma experiência interessante. Bebi chá, café, entre outras coisas. No caso dessa moça não era Dorin Kuba não, era pedidos normais. Então eu pedi bastante coisa bebi bastante café e comi bastante docinho lá. Ok. Na seguinte, na frase seguinte Matsuri de takoyaki ya yakitori ya karaage nado o tabemashita. Matsuri de Matsuri é festival, né? Festival. Matsuri de takoyaki ya takoyaki é um bolinho de polvo. É um bolinho que você faz numa chapa que ela ajuda a você fazer o formato redondo do bolinho. Geralmente as pessoas giram com os palitos assim. Yakitori yakitori é espetinho, literalmente espetinho espetinho de frango com algumas coisas, né? Karaage karaage é um frango frito mas é um frango frito empanado que ele ele é um pouco diferente de frango frito de KFC. Eu não sei a receita de karaage mas é um pouquinho diferente, tá? karaage na do tabemashita Então, eu comi tabemashita eu comi takoyaki yakitori karaage entre outras coisas, né? Aqui eu coloquei a tradução do que são essas coisas, né? Bolinho de polvo espetinho frango frito entre outras coisas porém, né? Não é nada estranho você falar quando falar em português comi takoyaki comi yakitori comi karaage né? Ok. Nós temos como verbo aqui o beber nomu nomimasu nomimashita que é um verbo de grupo 1 e o taberu taberu tabemasu tabemashita que é um verbo de grupo 2 Ok? Vamos seguir vamos ver mais exemplos Hon ya manga na do yo mimashita Hon ya manga na do yo mimashita Li livros mangás entre outras coisas Então eu li várias coisas eu li várias coisas e eu estou citando entre as coisas que eu li livro e mangá Hon ya manga na do posso ter lido outras coisas jornal revista vamos supor assim eu estava esperando eu estava esperando alguém chegar em casa e aí eu fiquei me distraindo eu peguei várias coisas pra ler li mangá li livro li revistas eu fiquei me distraindo lendo várias coisas né? Por exemplo mas aqui eu só citei duas só citei o livro e o mangá seguindo telebi de news ya anime ya eiga na do o mimashita telebi de news ya anime ya eiga na do o mimashita então eu vi o noticiário news na tv telebi de news ya na tv anime né? na tv eu vi noticiário news anime eiga e filme né? mas aí entre outras coisas o mimashita anime pra quem não sabe é como a gente costuma chamar os desenhos japoneses né? animações japonesas a gente até mesmo aqui no Brasil a gente chama de anime quando a gente quer se referir a produções japonesas né? então anime é eu vi então eu vi essas três coisas mas outras coisas também posso ter visto séries americanas qualquer outra coisa Netflix etc né? aí aqui nós temos o verbo yomimasu que é yomimashita yomu que é um verbo de grupo 1 ler e nós temos miru novamente miru mimashita que é o ver verbo de grupo 2 mais exemplos kamiya shimbunado o kirimashita kamiya shimbunado o kirimashita cortei papel jornal entre outras coisas vamos ver vamos pensar que nós estamos de repente fazendo um artesanato né? nós estamos fazendo um artesanato aí precisa de muito papel pra fazer colagem então você pega papel normal você corta e aí você corta jornal você corta revistas você corta até pedaços de livros antigos né? pra você fazer o seu artesanato né? então você corta tudo isso mas você cita dois que você cortou né? kamiya shimbun kami algumas pessoas podem pensar ué mas kami não significa deus em japonês até que sim mas significa deus com outro kanji né? é outro kanji que se coloca às vezes tem palavras que tem o mesmo som mas o kanji é diferente isso vocês tem que atentar tá bom? depois nós temos teaburu ni noto ya enpitsu ya keshigomu na do ga arimasu teaburu ni ou seja na mesa né? na mesa teaburu ni noto ya kaderno enpitsu ya lápis keshigomu na do e borracha entre outras coisas ga arimasu tem existe está né? então nós temos nessa mesa caderno lápis borracha entre outras coisas tem várias coisas de papelaria espalhadas pela mesa por exemplo né? vamos ver aqui agora os verbos nós temos o verbo kiru aqui que é cortar kirimasu tá kirimasu cortar nós temos o verbo aru aru arimasu que é o verbo existir existir ter estar nós temos então os dois verbos de grupo 1 aru arimasu kiru kirimasu ok? vamos ver mais exemplos sempre uso chapéu boné entre outros né? eu sempre estou com alguma coisa na cabeça essa é a ideia né? as coisas que eu costumo colocar na cabeça parece que são ideias né? não mas literalmente coisas que eu costumo colocar na cabeça chapéu boné outras coisas também aí pode ser aí você vai entrar num num mérito de nomes diferentes pra tipos de chapéu né? porque é tem assim umas coisas tem uns nomes diferentes viseiras sei lá coisas que você bota na cabeça esse verbo aqui é interessante kaburu kaburu é usado pra você colocar coisa na cabeça mesmo então o que você bota na cabeça assim em cima você vai usar o verbo kaburu embaixo na frase seguinte osaraya kopu ya nabenadou araimashita osaraya kopu ya nabenadou araimashita lavei pratos copos panelas entre outras coisas então falando das coisas que você lavou né? o verbo arau o verbo arau é o verbo lavar né? lavar tipo você lavar alguma coisa pode ser lavar louça ou qualquer coisa arau né? então nós temos kaburu que é o colocar vestir assim pra coisas na cabeça né? e nós temos o arau que vai ser o verbo que a gente vai usar pra lavar tanto kaburu como arau são verbos de grupo 1 ok? certo esse é o ya ya nado ya ya nado é então pra você usar esse tipo de estrutura você precisa fazer essa estrutura colocando as coisas que você quer listar tá? fazendo aqui uma pequena revisão lembrando que quando você usa essa estrutura ela traz essa ideia ela traz essa ideia de você trazer assim algo algo extra você tá que você não está citando né? tem algo extra ali que você não está mencionando mas você fez mais do que isso você comprou mais do que isso tem outras coisas ali o nosso etc entre outras coisas pra você poder conseguir acertar o uso dessa estrutura como sempre eu recomendo que você escreva suas próprias frases pra que você realmente capture a essência da estrutura eu vejo você então na nossa próxima aula até lá eu vejo você eu vejo você eu vejo você